Sejam bem-vindos ao Tente Não Dizer Uau, onde eu tenho 5 vidas e eu não posso dizer uau! Caraca, meu Deus, isso é... que carro é esse? Olha a suspensão! Olha, como um amante de carros, eu estou apaixonado por esse carro. Olha só isso, meu Deus do céu! É uma onda de pano! Caraca! Uau! Perfeito, perfeito, perfeito! Já perdi uma vida, nem me importa. Adorei esse vídeo, que da hora! Olha só, leite e caramelo. Hum! Que delícia! Oh! Que cremoso! Que gostoso! Que carinhoso! Eu quero beber tudo! Ai, meu Deus, é doce de leite, leite! Oh! Eu estou apaixonado por um líquido! O quê? O quê? Mano! Da hora! Como é que ele desce assim? Caraca, eu nunca vi uma pessoa descendo assim mais caro. Merecia um... Mas não ganhou. Olha só... Ah, caraca, é aquele super sorvete! Meu Deus, é um sorvete chinês, pessoal! Sinceramente, não sei por que faz sorvete. Na real, pensando bem, por que aqui não fazem esse sorvete? Por que eu quero um sorvete gigante também? Imagina colocar só... O que é isso? Isso é vidro? Eu não sei o que é isso, parece... Parece uma arma com encantamento de fogo, de RPG. Olha! Uou! Da hora! Coitada das maçãs! Esse é o pesadelo de toda maçã. Quando as maçãs sonham, elas sonham diretamente com isso. O exterminador de maçãs. Pobrezinhas, meu Deus do céu. Já era. Perdi mais uma vida. Estou com três vidas, não tem problema. Quantas vidas você está? Eu quero saber com quantas vidas você vai ficar até o final do vídeo. Olha o que é isso. Isso é tinta de carro? Meu, que spray é esse? Incrível! Arrancou toda a lata do carro! Impressionante! Olha só! É leite! Meu Deus, quantas vacas tem ali atrás? Pensando bem, que triste. Quanto leite de vaca a gente tem por dia, meu? Quantas vacas dão isso? Ó, ó! Não! É assim que se faz um parafuso? Incrível! Mano! Tá! É uma moeda? Ih, o que é isso? É um trem? Parou! Isso é muito físico, é muito legal! A pessoa simplesmente colocou a moeda na mesma velocidade que está o trem. Física! Senhoras e senhores! Ó! Sacode a gar... O que que... O que? O que? Congelou a garrafa, como? Só sacudir? Será que é fácil assim? Vamos ver! Já me molhei aqui! Vamos ver! Continua a água! Hum, sem graça! Não é isso? Aqueles trabalhos... Tem couro isso? É para fazer um livro? É para fazer uma carteira? Eu não sei o que é! É gostoso de assistir, mas não tem muita praticidade! Ó! Um oceano de nuvens! Olha, sempre quando eu estou no avião, eu simplesmente penso isso! Uau! Estamos em cima das nuvens e tem um oceano de nuvens ali embaixo! Acho que nas minhas fantasias mais distantes eu consigo ver uma baleia pulando numa nuvem no céu! Bonito, né? Olha só! Uhum! Muito bom! É um quebra-cabeça de pneu! Uau, esse cara é muito profissional! Esse cara é muito profissional! Por que ele é tão bom nisso? Hum! Olha só! Hum! Delícia! Oh, louco! Que incrível! Uau, vai explodir todos os balão! Meu amigo, não estoura os balão! Coitado, os balão! Para quem você está fazendo isso? É um crime contra os balões! Uau, que da hora! Nossa, que da hora! Que satisfatório! Vocês viram isso? Isso foi legal! Perdi mais uma vida, estou com duas! Ai! Ai, cirurgia laser! Ah! Isso não é nada satisfatório! Sai! Sai! Ah, eu tenho medo disso! Dói muito! Olha! Oh! Oh! Que? Que isso é o Batman? É o logo do Batman! Ah, não é o Batman, infelizmente! Isso eu quero fazer para vocês, pessoal! Eu quero fazer um episódio de Arte Galáctica com isso! Porque é muito da hora fazer esse tipo de técnica! Olha que incrível! Vira uma papoula! Uma dandélia! Ah! Isso é muito louco! Não! Uau! Isso é muito louco! Muito maneiro! Nossa, quando é que o ser humano ia imaginar que a gente ia inventar jetpacks de pés com água? Nunca ia pensar nisso! Adorei! 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 Simplesmente adorei! Ó, vamos lá! Esse é um secador! Ok! É um plástico! Ai, vai ver! É assim que se faz! Eu nunca ia imaginar que era assim que se fazia lacres! Ok! Legal! Um monte de dominó! Oh! Que isso! Hiperespaço! Nossa! Ah! Esse é um jogo de celular, eu acredito! Ou de tablet! Ok! Poderia ser mais impressionante! Isso é incrível! Que satisfatório! Parece um monte de bico! Não falei! Não falei! Ó, ó! Vamos lá! Pinta! Água! Tá escrito água! Mas tá pintando com tinta, não com água! Logo... Não sei se tá certo isso! Vamos ver! O que essa pessoa vai fazer? Ok! Passando cola no seu... Não! O que você tá fazendo? O que é isso? O que você fez, meu amigo? É uma máquina que imortaliza o iPhone? Nossa! Quero comprar uma dessas! Quanto será que custa? Vamos ver! Essa mulher é tão boa! É tão boa! Parabéns! Isso foi da hora! Meu Deus do céu! Você tem que ser muito matemático pra fazer uma jogada dessas! Parabéns! Ó lá! Tá queimando! Vai queimar mais! É o aniversário de quem? Quantos anos? Olha, tem como um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove... Tem mais de vinte pauzinhos que queimam aí! Arrotei! Ó! Isso é um... Isso é um joelho ou é um balão? Se isso é um joelho de uma pessoa, eu estou apaixonado pelo joelho dessa pessoa! Parece um pãozinho! Aaaaaah! Satisfatório! Eu nunca pensei que eu ia achar o joelho de uma pessoa bonita! Pessoal, o joelho é horrível! Olha o meu! Vocês nem conseguem ver direito! O que eu quero dizer é... Joelhos não são tão bonitos assim! Mas aquele joelho parece um pãozinho! Miojo! Fábrica de miojo! Oh, meu Deus! Isso existe! Eu não acredito! É assim que a miojo é feita! Olha, um monte de tinta roxa! Adoro cor roxa, pessoal! Cor da Pantela! Vamos ver! Ah! É o garçom retroescavadeira! Caraca, isso é muito impressionante! Nossa! A pessoa tem que ser muito ninja! Não, mentira! Ainda serviu! Não, não, não! Eu não consigo acreditar! Eu não quero acreditar nisso! Eu não quero acreditar! Pessoal, nem eu, que sou um ser humano e tenho dedos menores que de uma retroescavadeira, eu não consigo servir um vinho ali sem não derramar tudo! Hum, isso é aqueles crepes de praia, pessoal! Hum, me dá um triplo, por favor! De queijo goiabada, por favor! Romeo e Julieta! Hum, coisa boa! Nossa, que coisa gostosa! Já isso não é gostoso! Isso é apenas... Aço, eu acho! Olha isso! Eu aposto que isso é cola ou tinta, mas pra mim parece doce de leite! Me dá vontade de meter a cara aí! Uau! Hum, moça! Cuidado! Sai daí, moça! É melhor você sair daí, moça! Por favor! Eu não acredito que fita segura uma pessoa! Isso é muito louco! Olha! Puro gelo! Coloca aqui no meu copo, vai! Coloca na minha água! Tá precisando gelar! Tá muito quente aqui! Na verdade, dá pra colocar uma garrafa d'água dentro desse gelo! Tem muita garrafa nesse gelo! Isso eu nunca falei antes, viu? Ó! O quê? Ah! Meu Deus! Que? É... É uma pistola que transforma balão em... em... fluido não-neutoniano! Eu acho que é isso! Olha, eu sei porque eu pesquiso essas coisas! Que amor! Olha, se fosse um tapete vermelho eu até subia onde você tá! Mas é verde, então eu não vou, né? É uma tesoura de queijo! É um ninja! Cortando todo o queijinho! Hum... Minha nossa senhora! se isso for mozzarella, coloca no meu pão, amigo! Eu acho que esse cara ia ficar muito zangado Se eu falasse isso pra ele Ó Não Vai pichar o cara Existe um cabelo desses Por que uma pessoa usaria um cabelo Minha senhora Você tem um guarda-chuva na sua cabeça Areia Ou milho Eu acho que é areia Ok Você tem minha atenção Interessante Até É Satisfatório mas nada demais Não sei por que coisas feitas de madeira não me impressionam tanto Não sei por que Uou Que isso Que Que Olha, tanta coisa legal Tanta coisa da areia do nada Sai um troço desses Menina Você tá tirando ouro da patente Olha Quero ver tentar na sua casa Hein Ha 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 Vai no banheiro depois da mamãe E faz isso Com certeza sai ouro de lá Que amor Ela se tá se divertindo um monte Ó Lá vai o dominó de moeda Uh Foi só isso Eu tenho certeza que foi impressionante Porque empilhar um monte de moedinha em pézinho assim já é muito difícil Ok Isso é maracujá ou é kiwi O que? É cimento? É cimento? É cimento? Ah Isso vai virar uma vela? Isso vai virar o que? Eu gostaria de ver Ah Não aconteceu nada Ih lá vai o garçom de novo Pessoal Retro escavadeira garçom Vai Vai abrir com uma corda Não é Se abrir todas eu vou ficar louco Mentira Mentira Não Não abriu mas eu fiquei louco igual Impressionante Impressionante Hum Isso é um rocambole? Hum Eu quero comer Eu não sei o que é Certeza que minha mãe ficaria brava comigo Se soubesse que tudo que eu olho E não sei o que é eu quero comer Bom pessoal Esse foi o desafio Tente não dizer uau Com quantas vidas você ficou Coloca aí nos comentários Que eu quero muito saber Já se inscreve aí embaixo Pra eu continuar fazendo vídeo pra vocês E olha Compartilha esse vídeo Se você gostou de algum vídeo da hora daqui Clica no botão de compartilhar E faça parte do Clube dos Meus Galáticos Seja bem-vindo aí embaixo Eu vou ficando por aqui Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo Aqui no Gato Galático Tchau